Esse aqui são dois Zipos novos, né? Comprei agora. Cada um deles me custou 120 reais. Um pouco salgado, mas estava afim de comprar os novos Zipos. Passei porque eu não comprava nada, né? Esse aqui é da coleção Planeta Agostini. Planeta de Agostini. É uma revista, né? Começou já faz algum tempo, alguns anos já. Eu ainda morava em São José dos Campos quando lançou lá. E tem aqui em Campinas agora, né? Já faz um tempo também que tem em Campinas. Está na trigésima, 38ª, coisa assim. Edição, né? Todo mês eles lançam um. É bacana, cara. Porque assim, o preço de 120 não é barato. Mais ou menos o preço... Você vai comprar Zipo aí na tabacaria e tal. Na internet também. Com o diferencial é que são edições limitadas, edições mais difíceis de você encontrar, né? Nesse caso aqui, esse aqui eu estava afim há muito tempo, cara. É um Zipo do Don Quixote, né? Aqui os moinhos de vento, ó. Ele, o racinante, né? O Sancho. Bem legal, cara. E esse aqui é o do... Eu vim com o cartãozinho, né? É o Zipo Hubble. Tá aqui o... Se dá pra ver aqui, ó. Deixa eu... Aqui. Isso aqui é o... É o... O telescópio, né? Aqui é o espaço, né? Bem bonito. Como eu sempre falo, isso aqui é o Zipo de coleção, cara. Se você colocar no bolso, vai durar uma semana. Vai ficar tudo arranhado, a tinta... Essa tinta vai apagar. Então não vale a pena. O ideal é ter um Zipo desses que... Que não vem com o logo, né? Não vem com nenhum desenho. Esse aqui foi o primeiro, cara, que foi lançado aqui em Campinas. Acho que foi ano passado, ano retrasado. Ele já tinha sido lançado um pouco antes em São José. Acho que lançaram o primeiro lá. Algumas praças, né? Eles acabam lançando o primeiro. Esse na época tava por trinta e cinco, uma parada assim. Geralmente o primeiro e o segundo são mais baratos, né? E aí o resto começa a vir um preço mais caro. Acho que se tiver na sua cidade isso daqui, isso vale a pena. O pessoal pensa que, na verdade, esse logo era novo, né? Mas não é. Ele já vem desgastado assim mesmo. É imitando um Zipo... Um Zipo vintage, né? Um Zipo antigo. Cheio do exército, uma parada assim. Até a textura dele mesmo. É diferente. É porque na época você, na época da guerra, tinha materiais diferentes, né? Você não podia usar. Geralmente isso aí era dedicado à parte pélica, né? O metade, essas coisas eram mais escassos, né? Ele imita o Zipo como era construído na época. Eu gosto muito desse Zipo. Eu acho que é o que eu mais uso. É barato, é... Você não vai se incomodar porque ele já vem arriscado mesmo, né? Mas esse aqui eu vou guardar, cara. Tô pensando em... Falar com o marceneiro, né? Vou comprar mais alguns pra... Ficar um volume maior, né? Uma quantidade maior. Aí eu vou ver com algum marceneiro pra fazer uma... Tipo de um mostruário, né? Uma cabine. Pra mostrar o Zipo. Eu acho legal, né? Tá tudo guardado, tudo encaixotado em casa. Acaba não tendo muito sentido você colecionar. Se você não pode ver, né? Sempre vem junto essas revistas, né? O Curiosidades do Zipo. Fala um pouco do modelo do mês, né? Aqui, ó. Um cara que é... Colecionador e tal. Olha que legal essa daqui, cara. Com essa lua aqui. Sou muito fã. Se eu achar, eu também vou querer comprar. Muito bonita, né? Aqui, esse modelo que eu comprei não é um detalhe maior, né? Pra gente ver ele ficar aqui. Muito bom. Que legal aqui. Esses coloridos aqui, ó. Esse aqui é tipo o material do Zipo, né? Porque o Zipo, ele licencia... Não tem só esquerda. Ele licencia um monte de outras coisas, né? Chaveiro, caneta. A pena que é mais raro de achar. O Zipo já é difícil de achar. Imagina os... Os outros produtos, né? Mas é válido. Em geral, você vai numa banca dessas grandes. Eu comprei no centro aqui de Campinas, né? Vai numa dessas bancas grandes. Às vezes não tá no mostruário. Não tá assim tão fácil da gente ver. Mesmo porque vem numa embalagem plástica. É fácil a pessoa... Alguma pessoa mal intencionada tirar, né? Roubar. Então, eu acho que talvez por isso eles deixam meio guardado. Você já sabe, tem um... Um comprador certo, né? De encomenda e tal. Quando eu comprei esse daqui, tinha um outro, cara. Que era um preto com os olhos de gato, assim. Do mês anterior. Esse eu acho que não valia a pena comprar. Comprei esse aqui. Então, quer dizer, deve estar chegando uma certa constância nessa banca que eu comprei lá no centro. Vou dar uma procurada. Que eu achei maneiro. Abraços.